Pessoal, vamos começar a primeira reunião nossa, né? Considerações iniciais sobre o GeoGebra, Geometria Dinâmica, Ensino de Matemática e Ensino de Física. Eu preparei algumas coisinhas em termos de apresentação que a gente vai estar utilizando hoje, mas basicamente vamos discutir esse conteúdo, né? Que é a Geometria Dinâmica, que são construções geométricas como linguagem de programação, vamos falar da familiarização do software de Geometria Dinâmica, vou falar da evolução do software de Geometria Dinâmica, tá? Essa evolução do softs é pautar um pouquinho na história nossa dos últimos 25 anos, né? Então, mas é, não chore, porque a gente vai lembrar dessa época, né? Vamos lembrar de o multimédio, vamos lembrar de várias coisas. Vamos depois falar sobre o GeoGebra, especificamente, familiarização com o GeoGebra, tá? Boa tarde a todos, desculpe aí, chegar de super... GeoGebra, tá? Vamos falar sobre modelagem física no GeoGebra, com a... com... Vamos falar de modelagem física com GeoGebra, e vamos falar também sobre atividades físicas no GeoGebra, ao final, tá certo? Então, a ideia hoje é a gente discutir essa questão. Tudo bom, Afrânio? Tudo bom, professora Afrânio? Tudo, o Nildo me deixou agora com medo, rapaz, tá gravando, né? Eu nem sabia. Ave Maria, vou... Claro, pra que o pessoal possa ver e curtir essa reunião depois, né? Porque eu acho que o mais... Boa tarde, pessoal. Tudo bem, desculpe. É uma reunião de pessoas. Acontece, acontece, Afrânio. Um grande abraço. Um abraço. Então, vamos lá, né? Deixa eu só me reorientar aqui. Então, pessoal, hoje a ideia é a gente falar sobre esses tópicos, tá? E, pra preparar essa aula, eu me reuni com a Gisele, né? No dia de finados. A gente se reuniu por essa ferramenta de videoconferência. E aí, foi interessante ver, vamos dizer, a perspectiva de uma geração, de outra geração, em relação às coisas que a geometria dinâmica pode proporcionar num software como GeoGebra, tá? Depois eu vou falar mais sobre essa experiência que foi interessante, tá certo? Mas eu gostaria, de primeiro lugar, né? A gente já começar a falar sobre a geometria dinâmica. Então, agora eu vou compartilhar, vou parar essa apresentação e vou compartilhar, tá? O recurso que nós pretendemos discutir, né? Então, deixa eu só ver aqui. Pronto. Vou dar aqui o compartilhamento. Ainda não está compartilhando ainda, mas espera só um pouco. Eu já... Pronto, apareceu. Pronto. Então, agora... Já vamos compartilhando aqui, né? Então, basicamente, dentro dessa perspectiva, esse é o software GeoGebra, né? Todos vocês já conhecem. Esse designer aqui é o do GeoGebra tradicional. Esse aqui é o 5, tá? Com a setinha aqui embaixo e tudo mais, a gente pensa... É do GeoGebra 5, classic, tá? Então, hoje em dia, vamos dizer, existem várias versões do GeoGebra, mas essa é uma versão tradicional que a gente encontra nas escolas. A gente encontra instalações Linux, né? Então, aqui nós temos a parte de movimentação, que eu vou mostrar daqui a pouco, tá? E aqui a gente já vai começar um pouco a ideia da familiarização, que é o primeiro momento que a gente procura ter com os nossos alunos sobre o GeoGebra, seja um aluno do ensino fundamental, médio ou do ensino superior, tá? Então, por exemplo, antes de pensar em colocar os nossos alunos para fazer alguma atividade, a gente deixa que eles façam uma movimentação livre e fiquem testando as coisas. mas, geralmente, eu procuro tirar o eixo cartesiano e a malha para poder ficar com uma manipulação livre e mais fluida, né? Então, por exemplo, aqui na ideia da familiarização, eu posso falar que nessa ferramenta aqui nós temos as ferramentas em que eu tenho ponto, ponto em objeto ou ponto sobre objeto, tá? Eu tenho a ideia de vincular, desvincular, interseção de dois objetos, ponto médio, números complexos, otimização e raízes. Eu posso falar uma coisa interessante, né? que eu tenho aqui o ponto livre, tá? E por que é importante saber essa questão de ponto livre ou não? Porque aqui, por exemplo, nós estamos livres nas duas dimensões que estão representadas aqui na superfície. No GeoGebra 3D, são três dimensões. Então, a gente costuma falar que o grau de liberdade desse ponto é dois em função da movimentação, tá? Num espaço 2D. Ok? Então, grau de liberdade, dois. Tá? Mas, professor, na geometria que vai ser ensinado para a gente na lousa, não tem grau de liberdade. realmente não há a necessidade de abordar grau de liberdade para o nosso estudante, tá? Mas nós, professores, precisamos saber disso, tá? Nós precisamos ter uma noção dos graus de liberdade que nós temos, tá? E aí, eu já começo a criar relações, por exemplo, vou fazer um segmento entre A e B, tá? Fiz um segmento entre A e B e agora eu vou fazer um ponto sobre o segmento, tá? Então, dado esse ponto sobre o segmento, eu posso fazer uma animação dele, tá? Eu posso fazer a animação dele, tá? E vejam só, coisa incrível, ele só se movimenta sobre o ponto de um modo que matematicamente nós não encontramos, tá? Então, por exemplo, o ponto ele podia bater e voltar, tá certo? mais ele bate, ele desaparece aqui e reaparece ali, tá? Então, são situações que podem acontecer em sala de aula, tá? Aconteceu numa formação de Algebra em 2009 com o Kelsen, que ele chamou o ponto do teletransporte, tá? e isso se tornou uma situação surpresa em cima das quais a gente começou a trabalhar, né? O ponto C, ele ia até o ponto B e desaparecia quando encontrava B e retornava ao A. E o que foi engraçado foi que o aluno criou, inclusive, uma história em cima disso, tá certo? Então, são situações que acontecem no computador. Inclusive, na minha dissertação e na minha tese, eu analisei situações que foram chamadas por mim como situação surpresa, tá? É uma situação que muitas vezes acontece, que muitas vezes o professor, ele, não sabendo lidar com essa situação, ele acaba chegando num ponto em que ele fala, não, 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 ignora isso, vamos para outra atividade. Então, essa é a situação que geralmente se deixa de lado, tá? E nessas situações que se deixam de lado, tá? São situações importantes. Aqui, por exemplo, eu movimentando o ponto, tá? É importante que ele funciona dentro só do objeto em que ele foi colocado, tá? E esse funcionamento era um funcionamento previsível. Se ele batesse e voltasse tantas vezes quanto fosse necessário, seria uma situação interessante, uma situação que a gente desejaria. mas a situação surpresa, ela decorre ou de um erro de programação, tá? Ela decorre de um erro ou do equipamento, tá? E muitas vezes, tá? Pode ser também uma falha de concepção dos autores, tá? Isso tem consequências que depois a gente vai falar um pouquinho sobre ela, tá? certo? Mas aqui, por exemplo, o ponto C, ele só se movimenta sobre o segmento AB, que tem uma dimensão apenas, tá? Então, como o ponto C, ele se move sobre essa dimensão, ele tem grau de liberdade 1, ele não tem grau de liberdade 2, tá certo? Os pontos AB tem grau de liberdade 2, e o ponto C tem grau de liberdade 1, alguma dúvida, pessoal? Alguém gostaria de fazer alguma pergunta até aqui? Se alguém quiser fazer alguma pergunta, algum questionamento, é importante para que a gente possa ver. Mas veja bem, seja bem. Boa tarde. Diga, eu cheguei agora, não é? Espera aí, quem que vai perguntar, o Nildo ou o Arnaldo? Não, estou só justificando que eu cheguei agora e ainda não peguei as coisas direito ainda, mas vou ficar observando mais agora. Tudo bem, tá? Seja bem-vindo, mas, Nildo, pergunte. como é que você faz para movimentar com o mouse o ponto? Eu clico com a mãozinha sobre o ponto C e faço o arrasto do ponto. Você está vendo a minha mãozinha aqui embaixo, ela está apertada. Quando eu solto, é o dedinho aberto. Então, o dedo está preso, eu posso arrastar. O dedo está solto, tá? Agora, quando eu aperto o botão direito do mouse, aparece um menu. Nesse menu, eu tenho essas opções, tá? Eu tenho o ponto C, eu poderia trabalhar com ele em coordenadas polares, eu tenho exibir objeto, eu poderia fazer o objeto desaparecer, exibir o rótulo, o rótulo é o nome C, eu poderia até mudar o nome do rótulo. Poderia habilitar o rastro, que hoje, mais tarde, eu vou mostrar uma função onde nós habilitamos o rastro, eu posso fazer a animação. Pronto, a animação foi o que eu fiz para poder fazer o ponto C se deslocar sozinho, tá? Então, nessa animação, o ponto C bate E, aparece no A, não volta. tá? Então, é uma das coisas que é interessante, eu vou dar um Ctrl Z agora, para ele voltar à última função e dar uma parada, tá certo? mas é importante fazer como o Nildo, ele fez, fazer perguntas, tá certo? Porque, às vezes, a gente está falando da coisa, da complexidade da coisa, podem acontecer uma série de eventos, tá? que a gente precisa explicar, tá certo? Como vocês, eu estou também aprendendo determinadas ações, porque a gente domina o soft, a gente tem um campo de domínio do soft, mas tem uma série de coisas, de peculiaridades, de coisas mínimas que a gente não sabe sobre o soft, tá? Então, aqui eu só estou mostrando na familiarização a questão dos pontos que a gente precisa saber. Ponto A e ponto B tem grau de liberdade 2, tá? E o ponto C ele tem grau de liberdade 1, mas quando surge o grau de liberdade 0, ele surge quando eu vou botar um outro segmento, tá? Coloquei o outro segmento e agora eu vou utilizar a ferramenta interseção de dois objetos. Então, esse objeto, opa, perdão, deixa eu utilizar de novo, interseção de dois objetos, clico nesse objeto, ele está selecionado, por isso ele ficou mais escuro, tá? E peguei o outro segmento. E agora nós temos um ponto F. vou tentar arrastar esse ponto F. Eu não consigo arrastar o ponto F, tá? Ele tem grau de liberdade 0, ele é uma interseção, tá? Agora, o ponto D e o ponto E são similares ao ponto A e ao ponto B, que tem grau de liberdade 2, E olha o que acontece, quando eu puxo o ponto D, tá? Numa determinada posição, o ponto F desaparece, tá? Então, o ponto F, ele desaparece, tá? Isso é uma característica tá? Dos softs de geometria dinâmica, tá certo? trabalhar com grau de liberdade 0, grau de liberdade 1 e grau de liberdade 2. E podem acontecer coisas estranhas. Digamos. Digamos que eu tenha esse ponto fora das duas retas e eu faça esse segmento ligado ao ponto F. então, o que pode acontecer? Eu posso, às vezes, tá? Movimentar ele, ó, desapareceu o segmento. Então, esse segmento que foi criado agora, G, F, ele desaparece quando o F não está mais fazendo parte da interseção entre dois objetos. tá? Então, se eu movimentar na outra direção, olha, tá? Então, são algumas características importantes que a gente precisa ter noção em certas construções geométricas. Alguma pergunta, gente, que vocês queiram fazer? Pode ser também observação de alguém que já mexa com o GeoGebra. Alguma contribuição? Alguma pergunta? Posso avançar? Pode avançar, Rogério. Tá bom, beleza. Então, isso aqui equivale à familiarização, tá? A gente trabalha isso, mas, olha só, a gente tem o ponto sobre o objeto, temos a interseção entre dois objetos, tem o ponto médio, tá? Que é uma função especial, por exemplo, eu posso ver o ponto médio do segmento Geo, tá certo? Usando essa função. Então, eu posso pegar essa função, eu posso clicar em cima do segmento e ele já me dá o ponto médio do segmento, tá? Já me dá o ponto médio do segmento, mas como que eu vou saber se é realmente o ponto médio? Eu posso fazer a medição, tá? Da distância do comprimento do segmento, tá? do segmento GH e do segmento HF. Tá? Então, vejam que aqui estão as duas medidas e aqui estão as duas medidas, mas veja que ela está aqui a distância GH e a distância HF. Nessa janela aqui, que é a janela de álgebra. E isso é um diferencial do GeoGebra, tá? Então, vejam que eu modifico, mas ainda permanece o ponto H como um ponto fixo. Tá? E uma coisa que é interessante, os pontos de cor preta, tá? Eles indicam pontos de grau de liberdade zero. e os pontos coloridos de cor azul, eles indicam ponto com grau de liberdade dois. Tá? Isso é muito importante a gente ter em mente. De onde veio essa ideia? Essa ideia, ela está vindo dos softs, geometria dinâmica, mas não foi o GeoGebra o primeiro a fazer essa realização. então agora eu vou só remover aqui, eu vou parar essa apresentação, tá? E vou agora trabalhar com outra... Opa! Eu apertei o botão errado sem querer. Acontece! Tá? Então eu vou agora apresentar outro recurso. Tá certo? Então agora tá? Eu tô passando pra vocês, vocês conhecem esse soft aqui, quem é mais antigo, quem já tem uns 25 anos, né? Já tem uns 25 anos de academia, né? Mas ele é bem mais velho, né? É o Cabri, é o Cabri, é o Cabri. Tá? Esse soft, ele foi um dos primeiros recursos, se não o primeiro, de trabalho de geometria dinâmica, na França. Tá? Ele saiu em 1980, ele saiu como um dos cinco vencedores pra poder fazer parte de uma calculadora geométrica chamada TI-92. Tá? Então a TI-92 tinha o Cabri, tinha um soft chamado Derive, tinha vários softs de manipulação simbólica, ao estilo MATLAB, tá? Tinha vários softs de manipulação simbólica, o Derive também fazia manipulação simbólica e manipulação aritmética, e tinha o Cabri, tá? Então, ele existe desde 1980, tá? Os criadores desse soft no final dos anos 70, tinha um projeto na Universidade de Grenoble chamado Cabri Gráficos. Ele era um projeto para a teoria dos gráficos que um matemático chamado Jean-Marie Laborde, tá? Ele trabalhou. Durante esse período, o Jean-Marie Laborde, ele desenvolveu um projeto que era baseado na teoria dos gráficos. Então, tem a colocação de pontos, mas aí eu tenho que nomear os pontos, tá? Então, B, digito B, tem a história dos graus de liberdade, tem o arrasto, tá? e aqui, por exemplo, eu posso fazer um segmento de reta de modo similar. No botão do Cabri, tem essa setinha para baixo que abre o menu. Aqui tem o ponto, ponto sobre objeto, ponto de interseção, tá? Aqui, você tem, vamos dizer, um menu de reta, segmento de reta, semirreta, vetor, polígono, polígono regular. Aqui, você tem o circunferência acônicas, tá? Então, isso é algo que foi desenvolvido não com gelgebra, tá? Agora, qual a diferença significativa desse recurso para os professores? o gelgebra, ele é um soft gratuito, tá? Ele é um soft gratuito, ele é um soft livre, tá? Então, a licença para poder você mexer, alterar ele e tudo mais, é totalmente livre. E o Cabri Geometry é um soft proprietário. Então, você tem que pagar a licença de uso para utilizar ele, tá? Então, no caso, isso é muito significativo, tá? Então, por exemplo, nessa versão, nós podemos fazer várias ações, tá? com o soft, inclusive, ele vai ter coisas similares aos controles deslizantes, podemos trabalhar também com macro construções, mas hoje em dia quase ninguém utiliza o Cabri, por conta desses detalhes, tá? Então, por exemplo, eu posso botar, tá? Tem a diferença entre ponto, ponto sobre objeto, tá? Eu vou chamar esse ponto sobre objeto C, tá? Se eu colocar, deixa eu ver aqui, se eu colocar uma animação nele, deixa eu ver aqui se tem animação, aqui, animação, olha como funciona a animação dele, como uma molinha, eu solto a molinha, vejam que aqui ele bate e volta, tá? Aí eu faço uma pergunta para vocês, já de imediato, qual está correto? Aquele que vai até o A e depois reaparece em B ou esse que bate em B e volta em A? Do ponto de vista matemático, qual é a visão que está correta? A visão do geogébra ou a visão do cabrinho? É inegável que os dois produtos, eles produzem geometrias diferentes, tá? Nós estamos mostrando que na geometria do cabri, é isso, na geometria do geogébra, é outra função. e agora? Rogério, posso falar? Vontade. Numa simulação, talvez, para a física, esse do cabri, talvez fosse mais realista, porque vamos supor que você esteja falando de choque elástico. para uma situação de choque elástico, esse do cabri aqui está mais realista, porque ele vai bater, vai transferir energia, vai voltar, no caso. E o do geogébra, nesse sentido aí, estaria mais assim para a matemática, voltado mais para a matemática mesmo, para você, você, talvez, talvez se você estiver estudando o sentido de um vetor também, talvez o do geogébra seja ideal também, né? Mas aqui... Do ponto de vista da física, do ponto de vista da física, você não pode, você não pode criar nenhuma expectativa de bate e volta, porque você não definiu massas, questão de instituição, então, eu acho que o geogébra, quer dizer, aquele ponto de vista de que a coisa continua, e que ela volta ao zero, né? Ou seja, parte de A termina em B e torna a partir de A e B, eu acho que matematicamente é o correto, porque isso matematicamente eu acredito que não tenha o correto, essa coisa de ir e voltar, não é? E fisicamente não tem nada aí que, da dinâmica que possa basear esse bate e volta. Só tem pontos, né? Só existem pontos. qual é a questão que está envolvido aí didaticamente? A questão que está envolvido aí didaticamente é que nós precisamos levar em consideração o que os recursos eles podem fazer para nós e o que está por trás disso daí são formas de programação diferenciadas, viu, Afrani? Então, por exemplo, a gente, vamos dizer, independente do software, a gente precisa botar na cabeça que matemática e física são conteúdos que independem do geogébra, independem do cabri geométrico, sabe? A gente precisa ter essa compreensão clara. Eu estou levantando essas atividades porque elas demonstram mais ou menos isso, leva o questionamento sobre as questões matemáticas e físicas. Então, se for necessário fazer uma fomentação da discussão, tá? Eu tenho que saber como que se faz a animação e como funcionam os entes que aqui são tratados como objetos. tá certo? Então, é importantíssimo para a preparação de uma simulação saber qual é o limite do recurso que eu tenho à minha disposição. Tá? Então, isso é importantíssimo a gente visualizar. Tá certo? Então, aqui no caso é o software que começou tudo, tá? A gente está tentando fazer uma familiarização, tá? E a gente pode ver que o designer dele é parecido com o designer do GeoGebra. Tá? Então, ele foi feito em 1980, baseado na tese do Jean-Marie Laborde de 1977. É uma tese muito interessante sobre o uso da lógica, tá? No desenvolvimento, o uso da lógica no desenvolvimento de um recurso de geometria baseado em, no teorema de Hebran, que é um teorema da inteligência artificial. tá? Então, tudo aqui funciona como uma máquina de validação de teorema, tá? E com base na representação em grafos, eu posso fazer, eu posso fazer através dessas primitivas desse recurso, eu posso trabalhar uma programação orientada a objetos, tá? De modo similar à construção com régua e compasso dos gregos antigos, tá? Então, por exemplo, uma coisa que é interessante a gente observar é que os gregos da antiguidade, tá? Eles utilizavam a régua e o compasso numa perspectiva de computabilidade, então, nas construções geométricas, eu vou apagar aqui para poder a gente visualizar, tá? Nas construções geométricas, eles tinham uma ideia tá? De se trabalhar a perspectiva da régua e do compasso. Então, vamos dar uma pequena olhada como que funcionam as construções geométricas, tá? Então, por exemplo, se eu quiser achar o ponto médio de uma forma construtível pelo construções geométricas, dado um segmento, AB, tá? Posso nomear esse segmento aqui como A, opa, peraí, e posso nomear deixa eu clicar aqui, ah, tá, posso trabalhar aqui, vamos fazer o seguinte, eu pego esse ponto, vou até aqui, pego esse ponto, vou até aqui, vou diminuir o tamanho do ponto aqui, não tô nomeando, tá? Porque chegou alguém aqui que Francisco, tudo bom, Francisco? seja bem-vindo, tá? Seja bem-vindo, tá? Então, aqui, por exemplo, no caso do Cabri, tá? Deixa eu só pegar aqui ponto de interseção, tá? Eu poderia selecionar os objetos, tá? E poderia trabalhar com os o segmento de reta aqui, poderia pegar aqui o ponto de interseção, selecionar esse segmento e selecionar outro segmento, pronto, eu tenho aqui o ponto médio, bom, pego o ponto até aqui, ele me dá a distância e daqui aqui ele me dá a distância. Tá? Então, aqui eu tenho a ideia da construção do ponto médio, tá? Mas vamos ver agora com o GeoGebra eu fazendo a mesma construção. então agora eu vou interromper aqui um pouquinho, tá? E agora vou minimizar esse e vou agora carregar o GeoGebra. Tá? Então, vamos lá carregar agora o GeoGebra. Pronto. Certo. Então, agora eu vou apagar aqui. Vamos lá. Então, vamos pegar e fazer um segmento. Uma vantagem é que eu não preciso me preocupar em nomear as coisas, que ele faz essa nomeação automática. Então, vejam só. Eu apresentei um segmento F, tá? Em que o ponto A estão dadas as coordenadas, o ponto B estão dadas as devidas coordenadas. Tá? Então, aqui fazendo a construção de uma circunferência com centro em A e raio AB e outra com centro em B e raio BA. Tá? Posso diminuir um pouquinho aqui. Poderia diminuir aqui também. e agora eu posso pegar o ponto de interseção da circunferência C e da circunferência D. Temos aqui os pontos com grau de liberdade zero e agora nós temos aqui um outro um segmento CD um segmento AD eu seleciono ambos e tenho ponto médio. Posso verificar a distância dos mesmos pontos. Posso até mover aqui para ficar mais visualizável. Posso pegar a distância e o comprimento aqui também. Ok? E agora eu faço essa movimentação. Temos aqui a construção do ponto médio. Tá? Aqui aparecem todos os passos que eu adotei para poder chegar a essa construção. Tá? Na janela de álgebra. Tá? E aí eu faço uma pergunta para vocês. Como posso fomentar uma discussão sobre ponto médio se eu tenho uma forma desses recursos de fazer essa discussão de modo diferenciado? Eu pego A, pego B e pego um comando que está pronto chamado ponto médio e clico em F e V como que eu posso discutir, argumentar com os meus alunos qual é o modo correto de fazer uma construção de ponto médio, gente? É esse modo aqui ou é esse o modo correto? É com vocês. Ô, Rogério, os livros didáticos trazem somente a segunda forma, né? Essa ponto a ponto. mas, assim, a título de demonstração essa da circunferência é muito mais visualmente muito melhor porque dá para trabalhar não só os elementos do ponto médio, mas dá para trabalhar vários outros elementos nessa demonstração. Matematicamente é muito melhor trabalhar essa da circunferência. Certo. mas é confiável essa construção. Será que eu não podia fazer algum falseamento, por exemplo? Eu vou abrir aqui. Eu vou interromper esse compartilhamento um pouco, tá? Interromper aqui. Vou carregar um outro compartilhamento. tá? Então, aqui, por exemplo, eu abri uma tela nova, tá? Que já está carregando aí para vocês. Vou tirar os eixos, vou tirar a malha, tá? Estamos com a malha zerada aqui. Ok? Então, vamos pensar o seguinte. eu posso fazer um segmento AB. Não posso? Eu posso fazer uma circunferência aqui. Tá? Ctrl Z. Ok. Tá. deixa eu colocar aqui em mover, tá? Para ficar melhor, vou dimensionar aqui o tamanho. Tá? Eu posso fazer essa circunferência. Tá? Fiz essa circunferência aqui. Certo. Agora, o que eu posso fazer? Eu posso fazer uma interseção entre essa e essa aqui. E posso interseçar aqui, certo? E aí, gente? Tá correta essa construção? Ela é igualzinha a outra, mas se eu for arrastar os pontos, ó, tá? Qual construção é mais segura visualmente? Hein, Arnaldo? não, a dos três pontos é, com certeza, é mais precisa. Porque, nesse caso aí, você precisa garantir que as circunferências tenham o mesmo raio. Certo, mas a dos três pontos, o que garante? o que garante é que os dois extremos estão na mesma reta. Não, não é esse o fator, tá? Eu posso fazer na mesma reta três pontos alinhados. A pessoa tem que confiar no programa. Ah, confiar no programa, é esse um dos maiores problemas que a gente tem. Porque, por exemplo, aqui, eu posso confiar no programa? Olha, eu acho que é o seguinte, que a construção aqui, ela pode, você pode, por exemplo, não passar o círculo exatamente sobre o ponto, né? É, aí que está o problema, Nil. É que na matemática que a gente aprende, seja no colégio, seja onde for, isso aqui é apenas um desenho geométrico, sabe? O desenho não é a mesma coisa que a construção. Aqui não há uma relação lógica que justifique esse fato. Aqui é uma montagem, tá? Aqui é uma montagem, eu montei uma cena aqui, eu não procurei fazer uma relação lógica, eu simplesmente desenhei, tá? Então, aqui, essa imagem é o desenho, representa o desenho geométrico como ele aparenta-se, tá? Muitas vezes, o nosso aluno, ele, por exemplo, não vai para a janela de álgebra verificar os passos dados, os passos dados que eu fiz aqui estão equivocados, tá? Eles estão equivocados, e aqui é um tipo de erro que acontece com muita frequência, a confiança no soft, tá? Se eu consigo fazer um desenho, tá? Eu ignoro o outro passo, agora vamos ver o outro passo, tá? Aqui, por exemplo, esse ponto C não é a mesma coisa que o ponto B, tá? E aqui, o ponto D não é a mesma coisa que o ponto A, eles são diferentes, separando os pontos que são diferentes, tá? Então, daí, eu já posso relacionar que o ponto A e o ponto D não equivalem nem que eles estejam um sobreposto ao outro, tá? Nem que eles estejam um sobreposto ao outro, eles não são equivalentes, então, como eles não têm equivalência, então, nós temos uma construção que é um problema, tá? Então, agora, eu vou só interromper aqui um pouquinho, tá? deixa eu fechar só essa janela aqui, não, eu preciso fechar ela, cancela, vamos para outra janela, eu vou só agora preparar aqui a apresentação da outra janela, tá? Pronto. Aqui, nessa construção, há uma lógica, tá? Então, dados os pontos AB, foi feito o segmento F, tá? Daí, depois, fizemos a circunferência C e a circunferência D, daí, com a circunferência C e D, foram feitos os pontos C e D, como interseção, tá? E daí, quando eles foram feitos, tá? Que o G aqui são os três pontos, eu vou tirar aqui um pouquinho os três pontos que a gente viu, para não atrapalhar a minha leitura, tá? Depois eu retorno aqui a questão, tá? Então, aqui no caso, o ponto C e D colocado, tá certo? Deixa eu ver aqui, o ponto E é o ponto médio, tá? A distância de EA, 1,27, a distância de EB, 1,27, mais, qual é o motivo que justifica aqui? Há uma lógica, se eu pegar, por exemplo, o comando polígono que eu tenho aqui, eu vou verificar que A, B e C, tá? É um triângulo isósceles e equilátero, consequentemente, da mesma forma que os dois, ele tem aqui a mesma altura, eu posso até medir as alturas, tá? Tem a mesma altura aqui, e aqui também eu tenho as mesmas alturas. Então, pular do lado do lado, tá? Eu consigo mostrar, tá certo? que a construção do ponto médio ocorre adequadamente, verificando também a altura desse segmento, eu posso verificar a distância dele, e posso verificar a distância dele aqui, eu tenho a mesma distância. Então, por casos que podem evocar lado, 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 ângulo, 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 e confirmando que o ponto A é indiscutivelmente o ponto A, o ponto B é indiscutivelmente o ponto B, e ambos, tá? Se eles não coincidirem, tá? Então, eu tenho aqui uma construção próxima do correto. Agora, como é que eu explico esse ponto médio aqui? Pronto. Eu coloquei o ponto F, o ponto G, e apareceu aqui o ponto H. Como que eu explico isso? Quais são os motivos para considerar o ponto H um ponto médio, Arnaldo? A distância de F a H ser a mesma de H a B na mesma reta. Primeiro, tem que garantir que F e G estejam na mesma reta, e aí a distância de F a H ser a mesma de H a G. Tá, então, perfeito. Olha, vamos lá. Olha aqui, vamos lá fazer essa outra questão. Perfeito. Tá, e o que explica que a distância de F a H é a mesma distância de G a H? O programa, ele deve pegar as coordenadas e fazer alguns cálculos do ponto médio, em função das coordenadas dos pontos. Mas, onde estão esses cálculos? Ah, isso aí é a programação do GeoGebra. Exatamente. Então, veja só, na realidade, existe uma função de macroconstrução que permite esconder as coisas. Na realidade, essa construção aqui está aqui. Tá certo? Só que, quando você faz uma macroconstrução, você pode esconder os objetos de feitura da função. Tá? Então, na realidade, esse algoritmo aqui, que é isso aqui, é o que explica essa ação. Mas, eu posso ocultar as coisas. Tá? Eu posso ocultar essa circunferência, posso ocultar essa. Tá? e essa função pode se tornar a função para fazer um quadrilátero. Percebe? Então, é aí que está a questão. A gente precisa entender aspectos da matemática. Eu posso esconder os objetos geométricos todinhos aqui. e posso deixar só aparecer os três pontos. Tá? Então, Nildo, a base que nós temos aqui, tá? É a mesma. Mas, a forma como eu vou gravar uma determinada função, uma determinada ação, é que é um diferencial. Tá certo? Então, eu posso, eu vou só interromper aqui, tá? isso aqui no Cabri Geométrico foi o que começou a nos dar uma interpretação clara das coisas. Tá? Então, foram as ações aqui do Cabri que começaram a nos dar uma interpretação um pouquinho mais clara sobre o que que era essa geometria nova, essa geometria em que nós temos a movimentação, podemos animar as coisas, podemos ocultar comandos, tá? Então, aqui foi a base, foi onde surgiu tudo, tá? Então, eu trabalhava muito com esse tipo de software, até que um dia aconteceu um fato, tá? e esse fato, ele foi um tanto inusitável. Um aluno do ensino médio que trabalhava junto com a gente no Multimeios durante uma formação que a gente fez para esses alunos sobre geometria em 1997, esse aluno ele fez a seguinte construção, tá? Deixa eu ver aqui ponto sobre objeto, tá? E daí ele pegou esse comando aqui chamado lugar geométrico, qual o lugar geométrico desse ponto se eu movimentar esse ponto aqui e aí apareceu essa figura, tá? Mas eu preciso explicar o que é um lugar geométrico. Então, quando eu movo aqui, eu vejo um pontinho vermelho lá se movendo, tá? E isso foi se tornando especial porque alguns alunos eles já fizeram isso aqui, né? Eles já fizeram essa ação aqui. Colocaram um ponto, colocaram outro ponto, deixa eu ver aqui, colocaram outro ponto sobre objeto, e daí foram no lugar geométrico, pegaram aqui, e olha só, professor, apareceu três óbitas, essa elipse que eu fiz pode representar um sistema solar, disseram com os alunos, tá? Teve um que ainda botou aqui isso, colocou aqui, e eles faziam questão de fazer essa ação. Deixa eu ver aqui a animação, só procurando deixa eu ver se tem animações múltiplas, aqui ó, múltipla animação, tá? Eu boto uma animação aqui, deixa eu pegar a animação múltipla. deixa eu só pegar a então eles queriam fazer o processo rodar oh meu Deus peraí só um pouquinho animação aqui, ali, pronto. Pronto. eu poderia fazer isso aqui, era isso que eles queriam, né? Então, daí, um deles já começou a falar, encontrei uma nova forma de fazer EDIPS e tudo mais. Então, se tornou interessante essa discussão, partindo dos alunos. E aí, uma coisa que foi interessante que eu fiz, eu fiz com que eles estudassem isso daí, aproveitei o mote, tinha perguntado para o Hermínio, Hermínio, o que eu faço nessa situação, eu não sei se essa construção é uma elipse, tá? Mas, eu quero ver se é possível trabalhar com eles. Daí, o Hermínio chegou e colocou a seguinte questão, Rogério, bota para trabalhar com sessões cônicas para discutir se essa figura é uma elipse e bota o conteúdo, todo conteúdo de geometria analítica para que eles possam explorar. E foi interessante que eles foram à biblioteca, pegaram vários livros, começaram a estudar várias ações, tá? E começaram a estudar a geometria dessa construção geométrica, tá? Quando eles começaram a estudar, a primeira forma de resolução que eles encontraram, encontraram a equação da elipse, tá? Mas, tudo indicava que era uma elipse, mas, aconteceram coisas interessantes, eles encontraram a equação, tá? Através dos focos da elipse, tudo mais, mas, daí, eles começaram a ver que tinham dois pontos em que as coisas não ocorriam bem. Então, de repente, naqueles dois pontos, a figura da elipse às vezes desaparecia, a figura das distâncias desaparecia e assim por diante. Então, decidimos remodelar essa ação, tá? Aí, nós colocamos o eixo, tá? Nós colocamos o eixo, deixa eu ver aqui se está para visualizar, pronto, mostrar eixo, colocamos o eixo, colocamos a circunferência, aqui, no eixo a uma determinada distância e resolvemos fazer, deixa eu ver aqui se eu consigo, começamos a, aqui começamos realmente a estudar as coisas, deixa eu ver se, pronto, ponto central, começamos a trabalhar realmente a resolução do problema, pontuar, pontuar, eu queria que fosse aqui, na verdade, pontuar, ponto A, ponto B, daí nós vemos aqui, fizemos uma interseção, interseção entre esse e esse, o ponto C, passamos a reta por aqui, colocamos o ponto sobre o objeto, ponto P, eu vou chamar esse ponto, aí nós decidimos, observamos que geralmente o ponto B, a gente poderia fazer essa movimentação, o ponto A, fazer essa movimentação, e o ponto C, nós não conseguimos movimentar, então, puxando o ponto A para cá, e o ponto B, a gente queria já colocar o ponto B sobre a reta, tá? deixa eu ver aqui se eu tenho uma função que permite, pronto, deixa eu ver aqui, que permite verificar paralelismo, a gente verificava se eram paralelas ou não, objetos não são paralelos ainda, tá? 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 uma mexidinha que dá, pronto, vou ter os objetos paralelos, e aí, nós começamos a verificar todas essas propriedades, e chegamos a uma conclusão sobre o lugar geométrico, tá? Então, o lugar geométrico P, tá? Se eu pegasse ponto P e ponto A, nós teríamos essa elipse, tá certo? Então, aí, no caso, nós começamos a verificar o que acontecia com P quando ele se movia, tá? e observamos que aqui ele desaparecia e aqui embaixo também, ó, a reta desaparecia. Tá? Pra gente poder ir adiante e não ficar tão chato, tem uma série de cálculos que a gente passa por aqui, nós eu já vou pra uma outra etapa que ficamos em dúvida se era uma elipse ou não, mas aí decidimos fazer o seguinte, usar os vetores, um vetor que vai de C a B, um vetor que vai de B a A, e decidimos fazer a soma desses dois vetores. Bom, então, aí, observando essa ação, tá? pegamos A e observamos o seguinte, quando nós chegávamos aqui, nós observamos que a reta desaparecia. Se a reta desapareceu, significa que nesse ponto aqui não há continuidade. Se aqui também desapareceu, observamos que nesse ponto também não havia continuidade, ou seja, a figura da elipse não era uma elipse, segundo a definição de elipse, tá? Faltava esses dois pontos e a soma de vetores permitia detectar isso, tá? Aí, veja só, né? surgiu essa questão e a gente também começou a observar que essa questão ia muito mais adiante do que a gente imaginava, tá? Porque com base nessa falsa elipse, deixa eu ver aqui se ele me dá pronto, deu certinho, então começou a surgir outras questões em cima desse problema vindo de alunos do ensino médio. Uma das outras questões, aqui eu já errei, mas pronto, uma das outras questões que a gente via era a seguinte, se a gente considerasse sempre a questão dos vetores, tá? Eu poderia colocar daqui, aqui, daqui, aqui, e eu poderia fazer uma soma de vetores. Fazendo essa soma de vetores, tá? Eu teria esse vetor, mas o que aconteceria se eu colocasse mais um vetor aqui? Pegando esse ponto de interseção e pegando esse, tá? O que aconteceria se eu fizesse essa soma de vetor e colocasse esse vetor aqui? Então, inicialmente, uma coisa que a gente colocou, colocar o ponto sobre o objeto, opa, ponto sobre o objeto, e colocava aqui nessa parte, por exemplo, e eu fizesse um lugar geométrico aqui, quando o A, olha só o que aparecia. Tá? E aí começaram surgir os questionamentos também. E se, por acaso, eu colocasse mais outra circunferência, e colocasse mais outro vetor. salta o ponto ali. Ah, esse ponto aqui eu não apaguei, tá certo? Muito obrigado. É que eu, com a minha cegueira, eu fico... Deixa eu ver aqui se eu tiro. Peraí. Pronto. Obrigado, meu chefe. tem outro ainda. Que é o problema do cabri que a gente tem. Depois eu vou falar sobre isso também. Tá? Então, aqui, por exemplo, fazendo a soma desse vetor com esse vetor aqui, tá? eu posso agora, sim, colocar um ponto. Coloquei. Vou pedir o lugar geométrico desse ponto quando o ar se move. E aí, vejam o que deu. E assim, sucessivamente, foram aparecendo várias dessas questões. Tá? Mas, eu já posso dizer para vocês, tá? Que esse é um problema que não tem ainda uma solução definida. É um problema matemático legítimo. E eu testei esse problema também no geogébra. Tá? Até a versão do geogébra 4, ele faz essas ações. Mas, no geogébra 5, colocaram já uma função que bloqueia o comando lugar geométrico. Tá? Mas, a partir dessa situação, desses problemas, que já tem mais ou menos 20, 25 anos, esse problema, ele tem mais ou menos 20 anos, surgiram já várias, vários questionamentos. e o que é interessante é que você pode fazer construções como essa e aí surgem questões. Isso é um problema do computador, é um problema da geometria dinâmica, é um problema da matemática, quando surgem as questões matemáticas. Então, eu coloco já isso como uma questão para vocês. eu vou pegar agora, vou interromper esse compartilhamento, tá? O da elipse, a gente já sabe que é uma falsa elipse, mas eu vou usar agora uma outra máquina, vou até desligar aqui o meu vídeo, tá? Eu vou agora pegar aqui numa outra máquina que está aqui do lado, que é a distribuição Linux, que a gente chama de computinho, tá? e eu vou compartilhar ela para vocês, tá? Então, deixa eu ver aqui, só compartilhamento, janelinha amiga, aqui, perfeito. Tá? Então, agora, está carregando aqui a minha placa single board, tá? no computador Linux da single board. Então, vamos ver a construção da elipse aqui. Há uma diferença que o comando circunferência aqui tem que ter dois pontos, pelo menos, tá? O geogérico. Mas eu tenho situações reconfortantes. Então, vou pegar aqui e fazer a circunferência, tá aqui, aqui, estão conseguindo me ouvir? Sim, está tudo ok, está ótimo. É que eu tenho que ficar a uma distância do microfone aqui por conta do computador. Tá? então, olha só, eu fiz aqui, vou pegar a questão dos vetores. Opa, é que o meu mouse aqui, ele é um pouquinho menor que a minha mão. Pronto, deixa eu só pegar aqui a mover. Tá. E agora, deixa eu... Aqui não temos a soma de vetores, tá? Mas nós temos como colocar um vetor aqui. Então, como eu sei que a soma desses vetores é esse vetor aqui, tá? Então, agora, deixa eu fazer uma movimentação e a rotação pelo ponto B. Tá. Eu vou colocar aqui para ver se a gente faz, só que eu cliquei errado. Peraí. pronto, vou clicar de novo no ponto sobre. E agora, aqui, eu já vou usar o lugar geométrico no ponto F quando... Deixa eu ver aqui. E... era só um pouquinho que... Estou querendo movimentar as coisas aqui e o mouse não está me ajudando. Deixa eu... Ah, pronto. Pronto. ponto F Deixa eu ver aqui se ele faz. Ai! Só um pouquinho que está dando um problema aqui, eu vou ter que pegar um outro mouse e esse... Ah! Vou ter que trocar, substituir o mouse aqui em plena ação que o meu mouse não está ajudando. Deixa eu ver aqui, é você? Pronto, mouse. Espera, só um pouquinho. Um pequeno erro de percurso. Pronto. agora eu consigo mover. Obrigado. 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 Tudo bom, Herbert? Obrigado. 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 Boa tarde a todos. Estou abrindo aqui o GeoGebra de novo, a versão 4, tá? Porque deu um travamento aqui. Só esperar um pouquinho. Ok. Bom, o GeoGebra já abriu. Bom, então agora... Deixar aqui um pouquinho. Pronto. Alô? Pronto. Eu reabri aqui. Agora deu certo. Vou só tirar o eixo e a malha. Vou tirar a malha. Perfeito. Então agora vamos lá de novo. Agora eu vou fazer o seguinte. Vou tentar fazer rapidinho aqui. Já tá aparecendo uma série de janelas. Pronto. Vale. Vamos lá. Obrigado. Estou só fazendo a ação para poder dar uma ideia do processo. Espera só um pouquinho. Então, aqui eu vou fazer. Aqui tem um detalhe, é isso que eu me esqueci. Eu tenho que tirar o ponto médio daqui para poder fazer o alinhamento da construção. E o que eu vejo aqui no GeoGebra é a construção correta. Ele faz a metade correta aqui, encontra o local vazio. E a outra parte dessa construção, como é que eu posso fazer? Se eu posso fazer pelo ponto A e pelo ponto B, uma perpendicular aqui à reta, deixa eu diminuir o tamanho aqui para a gente visualizar. Opa! Perdão. Deixa eu só... só diminuir o tamanho da circunferência. Vou diminuir A e B. Pronto. Dá para visualizar. E aí, agora, o que eu posso fazer? Eu posso fazer esse... Espera aí. Esse ponto H... Ai, meu Deus! Mexi a mão. Está horrível. Esse ponto H... Eu posso fazer por aqui. Passo daí uma reflexão a uma reta. O ponto H... Por essa reta. E peço agora o lugar geométrico do ponto H quando o C se move. Deixa eu movimentar o C aqui. Só para... Então... Pronto. Pronto. Feita a construção. Tá? Essa construção que eu fiz aqui para vocês, tá? mostra que a figura, ela não é contínua, mas ela mostra uma coisa mais interessante. Que o cálculo que eu tenho à volta, tá? Dessa construção me permite fazer uma elipse completa. Tá? Então, essa é a ideia que está presente aqui. Ok? Essa é a ideia que está presente aqui. E... Dentro dessa perspectiva, eu digo até o seguinte. Que uma familiarização que eu faça por aqui... Deixa eu só interromper a transmissão aqui. O computinho aqui. Pronto. Esse trabalho que eu faço por aqui, tá? Ele se torna uma ação quase completa dentro dessa perspectiva. Então, eu preciso ter bem claro o seguinte, que a construção de uma figura geométrica pelo GeoGebra não é necessariamente, vamos dizer, condizente com a matemática. E cada soft desses, Geometria Dinâmica, ele gera uma matemática diferente. Agora, o melhor recurso que eu tenho hoje para lidar com ensino de geometria é, sim, o GeoGebra. Quando eu trabalho com as construções geométricas, eu estou trabalhando na perspectiva da melhor geometria dinâmica, eu vou trabalhando nessa perspectiva e é importante também que a gente entenda que o que eu faço em geometria dinâmica é uma forma de programação de computadores, tá? Então, esse momento foi o momento que eu creio que eu falei, fiz um pouco da familiarização, mas eu vou passar agora para a Gisele, tá? E a Gisele, ela vai mostrar um pouco do que ela faz na perspectiva da construção das atividades. Gisele, é com você. Boa tarde, novamente. Eu vou mostrar alguns comandos que eu costumo utilizar, na verdade, os mais usuais, e eu posso dizer o inicial, assim, para muitos tipos de trabalho que se deseja exemplificar de alguma situação física no geogébrio. só vou abrir cá uma tela para mim. Certo, Gisele. É interessante, é interessante também, viu, gente, a história do como ela começou a fazer essas ações. Depois ela vai contar isso aí um pouquinho para a gente, tá bom, Gisele? Eu não entendi, desculpa, o quê? Talvez você vai falar um pouco do como você começou no geogébra e as dificuldades que você teve, tá bom? Já, já, tudo bem. Eu vou usar o geogébra no inglês porque a programação é em inglês, certo? Então, eu vou utilizá-lo em inglês. Está na minha tela? Você está carregando, carregou já. Tá, Gisele. Primeiramente, eu vou apresentar duas janelas que eu sempre costumo deixar aberto para ir acompanhando e fazendo as modificações necessárias, que é a janela de álgebra, né, que eu posso vir aqui visualizar e escolher a janela de álgebra, nessa janela de álgebra vai estar todos os objetos que eu vou criando nessa interface gráfica, que pode ser tanto bidimensional quanto tridimensional, né, mas aqui vamos para o espaço bidimensional mesmo. E eu vou começar aqui com um ponto, um ponto A. Feito um ponto A, eu posso apertar aqui, que aparece a lista dos meus objetos, apertar do lado direito do mouse e acessar a janela de propriedades desse objeto. Aqui, no caso, eu tenho as propriedades relacionadas a esse ponto A. Nessa janela, eu tenho várias abas, né, a primeira aba tem itens básicos, como o nome do objeto, que nós podemos dar o nome que nós desejamos, as vezes, se deseja alterar o nome para o nome diferente dado pelo programa, como uma forma de referenciar melhor os objetos que estamos colocando, para que, ao longo da construção, nós possamos se orientar e saber qual objeto que eu vou chamar para fazer a construção do programa. Também nós temos a janela de cores, também. Uma parte importante dessa janela de cores é que, conforme a cor que se seleciona aqui, vai ser alterada a cor do objeto e aqui temos duas informações sobre essas cores. Temos essas cores escritas em RGB e essas cores escritas em código hexadecimal, né, e em algumas páginas programações, nós utilizamos desse código aqui quando temos o interesse de fazer alguma alteração de cor, alguma alteração de coloração como forma didática de mostrar que um objeto agora é um outro material, tem um outro formato, destacar algum ponto. Então, esse código aqui nós costumamos utilizar ele quando estamos programando e nós utilizamos dessa tabela de cores para podermos ter esse código hexadecimal e usarmos ao longo das programações. Temos aqui a aba de estilo para mudarmos conforme nós desejamos, a espessura de uma linha, o tamanho de um ponto, os tipos de pontos, temos a janela de álgebra que são detalhes mais a fundo de programação e eu pretendo apresentar bem mais lá na frente. Uma outra janela que é muito importante é essa janela aqui que é a aba de avançados. Nessa aba de avançados é uma das abas que eu mais utilizo, porque aqui eu coloco as condições para mostrar um objeto, certo? Essa parte aqui de condições para mostrar um objeto, ela tem muita importância para simulações em física quando, por exemplo, eu quero desligar, eu estou construindo um laser e esse laser ele vai emitir um determinado raio, só que eu só quero que esse raio apareça se esse laser for ligado, então eu uso uma condição, coloco aqui essa condicional para que esse segmento de reta que vai representar um feixe de luz que sai do laser, ele possa aparecer só se tal condição for satisfeita, tipo se o aluno selecionou a opção de ligar ou não ou uma outra situação similar, certo? E aqui também temos outra questão que é importante que é a questão de seleção permitida, que dependendo do que o objeto se trata, se ele é um objeto de cenário, um objeto de cenário que eu falho é que não tem, o aluno não pode modificar, esse objeto ele vai ser mudado conforme a física programada, então esse objeto ele, se eu marco, se eu desmarco essa opção, o aluno ele não consegue ter acesso a esse objeto, para ele ter acesso a esse objeto, essa opção de seleção permitida, ela tem que estar ativada e assim o aluno pode pegar esse ponto e alterar a posição, mas também tem situações que é interessante o aluno selecionar, mas não alterar a posição desse objeto, então eu posso ir na aba de item básico e usar a opção de fixar o objeto, o aluno ele pode selecionar o ponto, estou selecionando o ponto aqui, mas ele não consegue modificar, certo? isso aqui é interessante quando eu quero por exemplo criar um botão e eu não quero que esse botão saia do lugar, certo? Então o botão ele vai ficar fixo, o aluno pode selecionar como uma forma de dizer que ele quer que algo seja ativado ou desativado ou que algo aconteça, conforme vamos ver como se programa, ok? Então essas combinações de fixar o objeto e essa janela de avançado com esse item de seleção permitida é uma das partes bem essenciais quando se programa pensando em uma representação física no geogênero. e a aba que vai gerenciar essa dinâmica de como a simulação deve ser funcionada vai ser nessa janela de script. Nessa janela de script eu tenho três abas, três sub-abas, na verdade eu tenho a aba script e aqui eu tenho três abas. eu tenho a aba de clique a aba de atualização e a aba de global JavaScript que aqui já seria por uma programação Java avançada essa aqui eu não sei talvez futuramente eu venha estudar e aprender um pouco sobre ele mas essa janela de clique e atualização a linguagem é a mesma e é uma linguagem bem simplificada com uma lógica bem direta mas qual a diferença entre eu programar em uma janela de clique e eu programar em uma janela de atualização clique como a ideia já vem é que se esse objeto ele for clicado o que tiver escrito aqui ele tem que executar e a aba de atualização quer dizer que se esse objeto tiver alguma configuração algum valor alterado por algum outro termo ele vai ter que sofrer determinada alteração isso aqui é muito importante em várias situações de simulações em física e um exemplo que eu poderia iniciar a comentar aqui seria quando eu faço eu gostaria de vamos dizer de construir uma simulação para tratar sobre lançamento certo então esse objeto aqui esse ponto A eu vou mudar a cor vou colocar uma cor mais agradável certo vou colocar vermelho destaque então esse objeto aqui esse ponto A ele poderia ser uma bola que vai ser lançada a partir de um determinado ponto certo quando nós vamos tratar o lançamento de um determinado objeto nós separamos as coordenadas X e as coordenadas Y desse objeto no caso que vai ser representado pelo ponto A e como é que eu poderia fazer isso no GeoGebra no GeoGebra tem um comando que é o seguinte quando eu escrevo Y e entre parênteses eu escrevo o nome de um ponto como no caso aqui o ponto A e aperto enter ele cria uma variável certo no caso eu acabo criando um número que vai carregar o valor de Y de A e aí eu posso criar funções usando esse valor de A para como é que eu posso configurar como é que vai ser o movimento desse objeto em relação à coordenada Y e eu posso fazer da mesma ideia e selecionar a coordenada X do ponto A e como uma forma de ficar mais fácil de eu selecioná-los ou de referenciar ao longo da minha construção geométrica eu posso mudar o nome desse número para A de Y ou seja qual é o valor de Y do ponto A e selecionar esse outro objeto aqui e tirar essa nomenclatura automática e colocar A de X ou seja esse objeto que corresponde ao valor de X do ponto A eu vou chamar de A de X e assim eu posso ir construindo funções do qual o A de X e o A de Y seria as posições iniciais desse objeto certo para no final eu combinar as coordenadas desses pontos que eu tratei de forma separada e gerar um outro ponto eu poderia por exemplo aqui criar um ponto B igual a por exemplo 2 de A 2 vezes A de X vírgula 2 vezes A de Y o vezes eu coloco em asterisco e aperto enter e dessa forma eu acabo criando um ponto B em termos das coordenadas A de X e A de Y separadamente quando eu vejo aqui as propriedades de valor de B eu vejo que a definição é 2 vezes o valor de A de X para a coordenada X de B e 2 vezes A de Y para ser a coordenada Y de B e eu poderia definir de outras maneiras também sem problema nenhum como B está em função de A eu não consigo mover o B mas se eu movimentar o A esse B ele vai acompanhar uma vez que o B ele está definido em termos de A certo então dessa forma eu consigo escrever uma expressão física eu consigo tratar as coordenadas separadamente e no final representar o objeto que vai fazer essa representação combinando as devidas coordenadas certo na ordem X Y Z bidimensionalmente X e Y ok é uma outra questão também é mostrando um pouco agora de como seria um script né é eu vou começar com a introdução de um botão ok bem aqui em uma dessas janelas tem essa penúltima que vem com várias possibilidades nós podemos trabalhar aqui com controles deslizantes texto imagem botão checkbox e também nós podemos criar janelas em que o aluno pode dar um determinado valor e esse valor ser gerenciado pelos scripts e pelas funções dadas ao programa e isso ser utilizado para dar um determinado resultado eu vou usar aqui de 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 dois destes aqui eu vou usar um checkbox certo eu vou chamar esse checkbox de G1 vou aplicar e vou também colocar um botão botão aqui eu vou chamar esse botão de ligar certo vou apertar ok então o que eu quero introduzir aqui eu quero introduzir aqui alguns comandos que nós podemos utilizar para fazer programação que são bem tranquilos para se começar tudo bem até aí posso fluir né pode vai lá então quando eu aperto nessa janela aqui de ligar eu tenho as propriedades quando eu aperto nesse checkbox também tem propriedades o checkbox ele é para você trabalhar com a ideia de verdadeiro ou falso se ele está selecionado ele é verdadeiro como mostra aqui se ele não está selecionado ele é falso como aparece aqui eu uso desse checkbox para trabalhar a ideia do tipo animar ou não animar um determinado movimento de mostrar algo ou não mostrar algo e por exemplo eu quero utilizar desse botão aqui para que eu possa mostrar e não mostrar o ponto A como é que eu posso fazer isso eu posso vir eu posso vir aqui no objeto desse botão vir na janela de script na aba de clique e escrever aí para eu poder mostrar e não mostrar um determinado objeto com o auxílio de um ponto eu faço uso do checkbox o checkbox viu Gisele uma coisa importante aponta para o pessoal ali embaixo que está escrito GeoGebra script tá porque veja bem você pode trabalhar com uma classe de script do próprio GeoGebra e você pode trabalhar com javascript há duas diferenças essas perspectivas tá e depois a gente pode explicar isso tá bom mas tá tudo ok aí então novamente aqui a questão da linguagem simplificada do GeoGebra então como é que eu posso fazer esse botão mostrar e não mostrar um ponto A eu posso utilizar o seguinte eu posso utilizar de G opa o nome desse checkbox aqui não é G1 o nome desse checkbox bem aqui é o que aparece aqui do lado é o nome A Azinho o GeoGebra ele identifica ele ele é acessível a letras maiúsculas e minúsculas ok então eu vou fazer a seguinte combinação vamos discutir aqui falar um pouco de lógica A ele é uma um boleano né em outras palavras binário A verdadeiro ou falso posso escrever que se A eu vou usar o comando IF se se tal coisa for satisfeita faça isso se não faça aquilo e aí eu escrevo isso de que maneira se A ele for verdadeiro quando eu clicar nesse botão eu quero que A fique falso e aí eu escrevo A igual aqui se escreve com dois sinais de iguais e escrevo falso mas se A já for falso eu quero que ele fique verdadeiro daí eu escrevo pro E certo então o que vai ser feito aqui se o A ele foi igual né eu quero que A ele seja igual a verdadeiro ou falso de que forma quando eu não escrevo nada depois né se subentende que o A ele é verdadeiro certo por isso que eu não escrevi A igual a igual a true na verdade essa parte aqui eu nem preciso colocar como é que vai funcionar aqui A é esse poliano se esse A ele for verdadeiro ele vai se tornar falso se ele não for verdadeiro ele vai se tornar verdadeiro ok se eu quiser inverter inverter a ideia em vez de eu dizer que A é verdadeiro eu quero dizer se A for falso aí eu tenho que usar de dois sinais de iguais escrever a palavra falso e inverter a ordem aqui porque primeiro o que eu tenho que escrever que se a condição for verdadeira passa isso se a condição for falsa falsa passa então essa segunda parte que vem depois da vírgula então aqui eu já escrevi o contrário se A ele for falso eu quero que ele se torne verdadeiro e se A ele já for verdadeiro eu quero que ele se torne falso e aí eu vou fechar aqui já escrevi a minha programação dou enter fecho a janela e observe quando eu aperto o botão ligar ele torna verdadeiro se eu apertar novamente ele torna falso certo então veja apertei verdadeiro apertei de novo falso apertei verdadeiro apertei novamente falso então como é que eu posso combinar isso que eu acabei de fazer para esse ponto A ele aparecer ou não eu venho no ponto A propriedades do objeto e venho aqui na aba avançada nessa aba avançada eu falei que tem essa parte aqui de condições para mostrar o objeto e eu posso colocar aqui eu só quero que esse objeto apareça se A for verdadeiro ou se A for falso se A for verdadeiro eu quero que ele só apareça se o A for verdadeiro eu só preciso colocar o A agora se eu quero que ele apareça apenas se A for falso eu necessariamente tenho que colocar dois sinais iguais e escrever a palavra falso aperto enter fecho a janela lembrando botão no GeoGebra só funciona se a janela de propriedades estiver fechada se estiver aberta o botão não funciona quando eu aperto ligar veja ele tornou o A verdadeiro e o ponto A desapareceu se eu aperto novamente isso aqui se torna falso e o A aparece então veja que esse checkbox que eu criei aqui na verdade ele é um objeto auxiliar para eu poder executar essa função então eu posso simplesmente apertar do lado direito e escolher a opção de não mostrar o objeto e simplesmente eu vou estar lidando com esse botão de ligar e desligar para mostrar o ponto A ou não tudo bem? Perfeito Alguma dúvida pessoal? Eu não posso nem dizer que tem dúvida porque eu ainda não sei mesmo tem que ver muito mais vezes ainda Deixa eu só mostrar uma coisa para você Gisele você vai ter outra atividade para mostrar não vai? Poderia mostrar mais alguns comandos também sem problemas Tudo bem deixa eu só mostrar uma coisinha rápida e daí eu passo para você a palavra de novo tá bom? Tranquilo Tá bom? Alô? Sem problemas eu vou parar a apresentação aqui então Tá tudo bem daí tu prepara aí já algo para mostrar em termos de simulação o que a a Gisele está mostrando para a gente é que é possível programar no GeoGebra tá? Eu vou carregar aqui o GeoGebra um pouco tá? Vou carregar aqui uma página em branco tá certo? Então veja bem ó só para tentar eu posso fazer a atividade do GeoGebra dessa forma e a janela de álgebra vai sendo preenchida tá? Isso daqui é uma forma de fazer as coisas tá? Mas eu posso também fazer deixa eu ver aqui botão posso colocar aqui um botão chama por exemplo posso dar um nome de P médio tá? Mas não era isso que eu queria exatamente tudo bem deixa eu tirar só aqui vai eu posso criar o botão aqui tá? P médio ok criei o botão tá criado aqui tá? E aqui e para as propriedades como a como a Gisele fez e na parte de programação tá? E posso desenvolver um código todo tá? Então eu tenho um código aqui pronto que eu fiz agora tá? esse código aqui ele é a construção do ponto médio eu peguei quatro coordenadas tá? x1 y1 uma duas coordenadas para um ponto x2 y2 duas coordenadas para outro ponto o ponto a eu definir ponto b eu definir definir g como um segmento c1 círculo 1 c2 círculo 2 a interseção entre c1 c2 segmento w1 x1 e m a interseção entre g e h tá? Essa é a construção do ponto médio usando o código geolgebra aí fecho aqui tá? E quando eu clico aqui ó o que que aconteceu? Toda construção que eu programei tá? Ela tudo que eu programei nesse botão foi colocado aqui ó então veja só eu poderia fazer isso clicando e aí eu diria que a minha construção é a orientação ao objeto tá? Como no caso ela trabalhou com verdadeiro ou falso e essas noções a gente não constrói tá? Então ela trabalhou numa perspectiva mais da programação atual programação do século XX tá certo? Mas por exemplo quando eu trabalho essa perspectiva para fazer objetos geométricos tá? Então eu começo a perceber que a programação que a programação tá? do código geolgebra tá? é a programação antiga dos antigos dos antigos como Pitágoras como Tales de Mileto da régua e compasso tá? Então aqui por exemplo eu só coloquei o modo de programar com a régua e compasso então quando você tá mexendo aqui você tá construindo um segmento tá construindo um ponto médio você tá fazendo uma ação de programação por esse motivo que a gente pode fazer também simulações tá? Mas o que acontece é que eu posso pegar vamos dizer essa programação por linha tá? E transformar na ideia da programação orientada ao objeto tá? E sendo orientada ao objeto eu vou dar entrada dos meus comandos no ponto como se fosse um objeto no segmento como se fosse outro objeto e assim sucessivamente tá? Então é importante a gente entender que a gente pode trabalhar com ferramentas tá? Como isso aqui eu posso apagar por exemplo essa construção aqui ó posso apagar aqui e pronto ó mas eu posso tá? Pegar aquele conjunto de comandos e quando aperto o botão eu tenho aqui tu tá entendendo? Então vamos dizer é uma possibilidade a possibilidade que ela tá colocando pra gente fazer simulações pra gente fazer a entrada de objetos e a gente precisa ter isso bem claro tá certo? Mas a forma como ela fez a programação binária tudo mais e tal você acaba assumindo uma linguagem muito mais próxima da computação e aí tá ocorrendo um fenômeno novo já na perspectiva da física que eu gostaria que a Gisele falasse um pouquinho sobre isso como que ela teve contato primeiramente com o GeoGebra não foi a mesma forma que eu tive o contato com o GeoGebra então ela pode falar um pouquinho Gisele fala da tua experiência que é muito interessante O meu contato com o GeoGebra foi mais na busca de poder fazer um projeto pra eu poder ingressar no mestrado profissional do ensino de física que eu só acabei não fazendo este porque eu acabei passando para o mestrado em pesquisa aqui na UFC e foi pelo qual eu optei mas só que quando eu tive contato com o GeoGebra eu já tive eu já tinha noções de programação noções a ideia de como construir um algoritmo sabe eu só não tenho conhecimento dominante em alguma linguagem tenho noções de programação e como o GeoGebra ele tem uma ideia bem tem uma expressão uma linguagem mais intuitiva então fica fácil ligar as noções de programação que eu tenho com a linguagem que o GeoGebra tem como ferramenta e assim fica tranquilo eu posso dizer assim pra se trabalhar com o GeoGebra o que acaba sendo um desafio pra mim no GeoGebra conhecer as regras regras na verdade não mas teoremas geométricos porque pra construir objetos e saber como prender um determinado objeto pra ter um determinado movimento se é necessário saber como fazer uso da geometria pra vincular a ideia de movimento a ser permitido dentro do GeoGebra pra representar um determinado fenômeno físico que se deseja perfeito então essa a questão que ela está levantando que é uma questão que a gente precisa ter em mente tá se a gente quiser aprender como fazer simulação com GeoGebra a gente precisa aprender um pouco o significado das construções geométricas básicas tá que isso já era na Grécia antiga e eu vejo isso bem forte no livro do Eduardo Wagner chamado construções geométricas era uma forma era uma linguagem de computação naquela época tá só que como não havia um modelo de computadores e tudo mais eles trabalhavam nessa perspectiva então vale muito a pena a gente tentar entender as construções geométricas fazendo o processo construtivo tá pra preparar simulações e vale a pena ter o ponto de vista que a Gisele mostrou pra gente então esse primeiro momento a gente tá tentando apresentar o panorama pra vocês tá certo não sei se interessaria pra vocês visualizar mais ações mas a Gisele ela vai mostrar exemplos já das aplicações programáveis que você tem pelo GeoGebra tá mas você vê que ela mesmo mencionou as dificuldades na compreensão dos teoremas matemáticos pra andar com as ações tá então agora eu vou silenciar um pouco e deixar a Gisele mostrar pra vocês mais ações ok eu vou combinar agora aqui no botão ligar eu vou criar um outro botão com a finalidade de apresentar um outro comando uma nova uma outra palavra-chave a ser utilizada em GeoGebra eu vou colocar aqui a palavra atribuir vou chamar esse botão de atribuir ok o que eu vou querer construir nesse botão de atribuir eu vou mostrar nesse botão de atribuir a palavra-chave chamada set value ele tem a ideia ele significa atualizar valores certo e é um tipo de e é um outro comando muito importante pra simulações em física e eu vou mostrar por quê primeiramente eu vou criar eu vou tentar representar aqui o movimento retilíneo uniforme do ponto A certo é o movimento retilíneo uniforme ele é ele depende da posição inicial certo velocidade e tempo eu vou fazer o uso do controle deslizante mas só pra mostrar o movimento e a implicação dele não vou aprofundar na parte de controle deslizante tanto é que eu vou selecionar aqui o controle deslizante vou colocar em qualquer lugar e vou considerar o número de 0 a 10 vou colocar 50 uma variação de 0.1 ok vou alterar aqui a opção velocidade vou deixar assim o que eu quero com esse parâmetro aqui vou chamar esse número de tempo ele vai representar o meu tempo de movimento ok e agora eu vou criar uma variável que vai se chamar xo xo vai ser a posição inicial de a certo em relação ao eixo x eu vou dizer que a posição inicial de xo é 5 certo e xo igual a 5 e vou também considerar que a velocidade inicial vou colocar vo igual a 2 certo então a posição em função do tempo seria vou colocar a posição de x só que eu vou colocar 2x igual a xo mais vo vezes c então aqui eu tenho a posição que seria a posição final que eu chamo de xx tenho a posição inicial que eu já atribuí aqui xo tenho a velocidade inicial que eu atribuí aqui vo multiplicado pelo tempo e aqui eu vou ter no caso a minha posição final então o que eu poderia fazer aqui eu poderia clicar nesse controle deslizante selecionar a opção ligar animação e aí nós podemos ver que a medida que o tempo vai variando o valor de xx vai sendo alterado isso eu posso fazer para movimentar o valor de a o ponto a de que maneira eu vou pausar aqui na verdade eu vou zerar a animação e esse valor de xx eu vou utilizar para definir a coordenada x do ponto a então eu venho aqui no ponto a posso fazer aqui mas eu vou abrir aqui propriedades do objeto do ponto a na aba de base e vou colocar aqui a coordenada xx vai ser a coordenada x do ponto a veja eu tirei o número que tinha coloquei xx vou apertar n então o valor de a agora ele é definido ele tem a sua coordenada y fixa fixa mas ele tem a coordenada x dependente de desse valor xx quando eu aperto aqui para animar essa simulação essa pequena simulação podemos observar que a medida que o tempo vai passando esse ponto a ele vai se movimentando certo então isso já seria um início de como eu poderia estar programando mas se eu quero fazer somente um que o aluno ele ele que coloque para para fazer essa animação eu posso fazer o seguinte eu só vou selecionar as propriedades aqui desse controle deslizante e vou na aba de deslizador que tem o nome slider aqui e selecionar a opção para não repetir ele só vai aumentar o tempo uma vez né porque senão quando ele for animar ele vai indo e voltando mas qual é a ideia que eu quero apresentar aqui eu vou usar desse botão que eu coloquei a palavra atribuir eu vou colocar o nome animar primeira alteração que eu vou fazer aqui vou na aba de script na opção o click e vou mostrar para vocês o comando de animação nesse comando de animação ele vai funcionar da seguinte maneira se apertar nesse botão eu quero que aconteça o seguinte start animation eu escrevo start animation que quer dizer começar a animação abro o colchete e escrevo qual variável que eu quero que varie quando eu falo de variável variar eu estou falando de algum controle desvisante que eu faça uso que vai variando né porque tem um determinado intervalo que no caso aqui é de 0 a 50 vou colocar T porque é o nome desse controle vírgula e vou colocar verdadeiro true ou seja quando eu apertar nesse botão animar esse A ele vai dar início ao seu movimento e aí lembrando o botão só funciona se eu fechar a janela estou apertando aqui não funciona mas se eu fechar a janela de propriedades vou apertar o botão animar o que vai acontecer o valor de X vai variando isso vai alterando a posição do ponto A certo da mesma forma que eu coloquei para o A ele ir movimentando eu posso criar um outro botão para fazer com que o movimento pause né vou colocar aqui botão selecionar aqui ligar para colocar o botão eu vou colocar o que eu quero que signifique pause e aí eu vou só usar uma ideia contrária quando eu seleciono as propriedades do botão pause eu vou usar start como nós já vimos animation o S é maiúsculo e o A é maiúsculo viu e vou colocar entre colchete o T só que ao invés de eu colocar a verdadeira eu vou colocar a false ou seja esse vai ser um botão de fazer com que o movimento pare né pause na verdade se eu colocar aqui animar veja só estou apertando o botão animar e não está funcionando porque eu tenho que voltar com esse valor de T inicial para animar e o movimento poder recomeçar se eu aperto pause o movimento para se eu apertar animar o movimento continua se eu apertar pause o movimento para então isso aí é uma ideia já de animação mas um outro comando que eu gostaria de apresentar aqui é o de é é o de reconfigurar valores né eu poderia trocar esse nome pause e passar a ideia de stop parar né então quando eu apertar animar ele vai reiniciar então como é que eu aplicaria essa ideia bem com o comando que eu tenho aqui o que vai acontecer quando eu aperto nesse botão a animação vai pausar certo mas eu posso fazer com que a animação ela ela não só apenas pause como ela volte para a posição inicial e aí eu posso utilizar o seguinte comando set vale que é reconfigurar valor e eu vou reconfigurar uma determinada variável para ser um determinado valor eu vou reconfigurar o valor de eu vou reconfigurar o valor de t para ele ser igual a zero e fechar parênteses ou melhor colchete aqui eu uso o colchete o que isso aqui significa significa que depois que ele pausar a animação ele vai reconfigurar o valor de t para ser zero vamos ver como funciona vou colocar pausa eu vou estar aqui pausado o movimento se eu colocar animar o movimento vai continuar se eu colocar pausar o movimento não só para como t fica igual a zero e o ponto ele volta para o seu para a sua posição inicial se eu colocar animar o movimento o ponto ele entra em movimento se eu colocar pausar o movimento é interrompido t fica igual a zero e o valor de a ele volta para a posição inicial certo então isso daqui é um outro comando que eu tenho a apresentar de reconfigurar valores que também é muito utilizado para fazer simulações em física principalmente quando tem movimentos relacionados ok até aí perfeito alguma pergunta alguma questão eu tenho posso fazer isso é essa essa comandos que você utilizou ela tem disponível no próprio GeoGebra nessa nessa guia em alguma guia por exemplo esses comandos que você utilizou para a programação tem tem uma como é que se diz comunidade online no GeoGebra eu não não sei exatamente o endereço mas essa lista de comandos eu sei que tem disponível no site do GeoGebra né como o site eu estou vendo aqui estou procurando tá peraí estou procurando aqui tá e eu abri porque eles tem tipo assim um manual online tá eu vou passar para ti passar para todo mundo na realidade eu fiz Gisele eu fiz uma pergunta aí no chat que eu tô com dúvida assim eu nunca programei no GeoGebra né mas eu já vi algumas palestras de algumas pessoas digitando código em português mesmo é nunca essa dúvida a programação que você fez foi toda em inglês porque o seu aplicativo tá no inglês a sua versão tá em inglês ou toda a programação tem que ser em inglês mesmo assim tem assim a possibilidade de fazer em português mas eu optei por inglês porque no inglês eu vejo que tem muito mais opções então para não ter vamos dizer choque nas linguagens eu optei por inglês pela questão da completude né tem assim mais opções mais variedades certo mas eu poderia inclusive agora mesmo mudar a linguagem sair do inglês e ir para o português isso é bem prático de fazer no GeoGebra mas eu vejo que acaba perdendo muitas possibilidades para se explorar então eu acho mais válido mesmo partir do inglês inicialmente de fato é um pouquinho complicado mas depois se torna muito mais fácil e tranquilo até porque não tem que se preocupar com questões de acentuações é um linguajar mais direto então acaba com o tempo sendo mais bem melhor uma coisa interessante eu estou tentando passar o manual do GeoGebra mas eu recomendo que o pessoal dê uma olhada em inglês mesmo tá porque a quantidade de opções é muito melhor temos também às vezes o problema dessa ou daquela versão em português né então isso muitas vezes atrapalha a ação da programação nessa perspectiva mas eu estou passando aqui uma lista que é o manual do GeoGebra tá e esse manual é interessante a gente dar uma olhada porque permite trabalhar essa perspectiva da programação tá mas mais interessante é mais interessante nisso tudo é pensar que você pode trabalhar a programação e você também pode trabalhar certos elementos com a manipulação como se fosse orientação ao objeto tá então é interessante você ter as duas visões tá a Gisele está carregando mais alguma ação vou deixar vocês com ela aí agora um pouquinho vamos lá Gisele avança aí uma outra coisa que eu poderia mostrar aqui por além desse comando set set value é o seguinte é aqui eu tô no botão 3 né que é esse botão pause que eu mostrei essa configuração aqui pra reconfigurar valor eu poderia também fazer do seguinte de reconfigurar o valor da posição inicial a posição inicial a gente colocou aqui como xo igual a 5 então se eu escrever aqui set value xo eu posso reconfigurar esse valor pra ter um outro valor mas eu só posso fazer isso em duas situações ou seja tem duas situações em específico que eu posso fazer o uso do comando set value que é reconfigurar o valor primeiro quando você tem um valor de um controle deslizante e você quer que esse valor assuma um outro valor dentro do intervalo daquele controle aqui no caso t ele vai de 0 a 50 então eu posso reconfigurar o valor de t para o número entre 0 e 50 o xo ele é simplesmente um número que eu disse que que a que a variável xo vai ser igual a 5 ou seja não é uma função é um um termo que eu atribuir um valor qualquer então eu posso atribuir um valor pra esse xo certo que por exemplo posso colocar 20 quando eu posso também colocar um valor da função se eu colocar por exemplo que eu quero que quando eu aperto esse botão pause ele reconfigure a posição xo para ser igual a posição xx o que que isso quer dizer isso quer dizer o seguinte que quando eu apertar nesse botão pause certo vai ter vai interromper o movimento e o valor de t vai ser igual a 0 quando o valor de t for igual a 0 o que que vai acontecer eu vou ter que a minha relação matemática do movimento que é o xo mais v vezes t vai ficar igual a xo ou seja quando chegar nessa terceira linha pra reconfigurar o valor o xo vai ser igual a xx mas o xx vai ser igual a xo certo então nessa sequência aqui eu vou ter que o xo ele vai ser ainda igual a xo mas se eu trocar de linha colocar primeiro o xo pra ser igual a xx e depois mudar o valor de t pra 0 aí eu vou ter um valor diferente pra xo porque primeiro vai ter uma pausa no valor de t o valor de t que for pausado vai ser utilizado na função xx e assim xx vai ser igual a x de o mais v de o vezes o t que ficou pausado por causa desse comando então nessa ordem o xo ele não vai ser igual a ele mesmo vai ser igual a um outro valor e só depois que essa parte for executada é que o t vai ser igual a 0 então o que eu quero dizer aqui são duas coisas primeiro que a ordem com que você programa aqui influencia no resultado da sua simulação então é muito importante ter em mente qual é a ordem a lógica a ser seguida e segundo que esse comando self-valuer ele se trata de uma mudança instantânea certo depois que ele faz essa alteração aqui o valor de xo vai ser aquele valor constante não vai ter relação nenhuma com xx certo então eu utilizar deste comando para xo igual a xx tem uma imensa diferença qual é a diferença que aqui eu estou trocando o xo que é simplesmente um número para uma função xx e aqui eu simplesmente estou querendo que o valor de xo assuma o valor de xx para aquela situação veja vou fechar a janela aqui vou colocar aqui para ligar a animação opa mostra aqui o ponto a vou colocar para animar agora eu vou pausar quando eu pausei veja que o meu xo ficou 40.2 mas o meu xo não era 40.2 vou aqui mudar novamente o valor de xo vou colocar xo aqui para ser 0 vou apertar enter vou colocar aqui para animar quando eu apertar pause xo ficou 36 o mesmo valor de xx se eu colocar para animar o que vai acontecer vai continuar aqui o movimento se eu apertar pausar vai só atualizar o valor de xo para ser igual ao valor de xx então o que acontece eu simplesmente atualizei o valor vamos dizer assim quando eu apertei o botão mas o xo ele não se torna uma função ele se torna simplesmente 120.8 o mesmo valor de xx e o xx é e continua sendo uma função se eu voltar aqui para a janela de paus e vir aqui na janela de script eu vou tirar aqui opa eu tinha colocado isso aqui não era para ter colocado isso aqui é diferente xo igual a xx eu estou colocando que xo vai assumir uma função isso aqui então não é que é incorreto mas foge da situação que eu quero mostrar então se eu fizer agora o contrário colocar essa palavra chave aqui primeiro e depois eu colocar essa outra palavra chave seguida vou observar o que vai acontecer com o meu valor de xo eu vou colocar aqui xo para ser inicialmente igual a zero vou apertar enter se eu apertar animar e colocar pause veja o tempo ficou igual a zero primeiro para depois o valor de xo ser atualizado então não é a mesma eu mudar essa sequência aqui muda as consequências na minha simulação então é muito importante saber qual é a sequência que vai ser seguida na ordem da programação quando apertar um botão o que quer que seja feito animar pausar eu tinha atualizado a ordem e vi que agora o xo ele atualizou seu valor para ficar igual ao valor de xx se eu aperto animar novamente o valor de xx está rodando 15 aqui está perto constante certo então não muda só vai mudar se eu apertar o botão pausar quando apertar o botão pausar nesse exato momento o valor de xo ele foi igual a xx e vai ficar igual a xx certo então a ordem com que eu programo é muito importante com essas ideias que eu apresentei aqui hoje dá para fazer uma simulação com lançamento oblíquo né que aí você pode separar as coordenadas de um determinado ponto separar para ser a x a y tratar cada uma delas separadamente e depois fazer o uso né do valor final que no caso aqui foi xx para y poderia chamar de y y ou outra variável ou outro nome que desejar combinar e formar um novo ponto que aqui no caso nós formamos o ponto B né olha só colocar o xo menor porque o ponto B aqui está em função do ponto A então à medida que o ponto A vai variando o ponto B vai variando porque nós colocamos que o B ele vai ser duas vezes o valor de A de x e duas vezes o valor de A de y e vimos que o A de x ele é o que ele é o valor de x ele é o valor da coordenada de x do ponto A e o A de y nós vimos que é o valor de é o valor da coordenada de y do ponto A então com essas ideias que eu apresentei hoje eu acho que seria muito interessante uma tentativa de tentar representar um lançamento oblíquo do ponto A com as funções que desejar que o seu sistema tenha ok pessoal queria agradecer muito a Gisele tá que a gente já está chegando o horário já é 16h30 um deverzinho de casa que a Gisele já passou né seria sobre as ações com lançamento oblíquo né uma outra lição de casa que eu passo pra vocês faça a familiarização com o soft tá procurem saber sobre a história do GeoGebra tá e façam a familiarização dos menus do GeoGebra na manipulação ok então hoje poderia vocês poderiam explorar os menus e os comandos do GeoGebra pra semana que vem alguém estaria disposto a falar alguém estaria disposto a falar pra próxima semana então na próxima semana eu vou ver se mostro construções geométricas elementares e a integração dela com controles deslizantes já convoco de novo graças a Deus Gisele você poderia mostrar pro pessoal com ações mais elaboradas pra construção e representação de atividades físicas eu poderia apresentar essa construção ou eu deixo de lançamento abrigo tá bom beleza então vamos fazer isso semana que vem tá por hoje é só perguntas pro pessoal vou abrir aqui pra perguntas pra questionamentos uns 10 minutos tá e vamos lá vou só fechar o meu áudio aqui está aberto pra perguntas fica à vontade Gisele assim como anda essa questão de elaboração de simulações né em termos de física tá bem no início existem trabalhos assim mais mais avançados que você conhece que possa até nos referenciar pra gente ter como um norte né pra poder seguir eu não eu não entendi muito bem se eu teria materiais pra recomendar de georgebra é deixa eu deixa eu acho que eu falei baixo não assim como anda essa questão de produções você faz parte dessa parte de pesquisa né já chegou a ter contato com elaborações de simulações de física né eu poderia responder essa questão tá hoje em dia tá existe uma comunidade em que existe uma página do georgebra tá certo vou ver se eu acho aqui pra mostrar pra você peraí só um pouquinho pode deixar que eu dou um pouco dessa resposta tá então deixa eu só carregar aqui a página deixa eu ver aqui bom vou carregar aqui o georgebra hoje ele funciona em rede diferente dos outros softs de geometria dinâmica tá então aqui nós temos materiais tá então aqui por exemplo existem muitos materiais didáticos hoje tá do georgebra materiais que estão disponibilizados tá certo até mesmo livros hoje em dia são preparados pra poder se trabalhar online tá então existe hoje o georgebra funcionando online em rede tá então hoje existe uma grande comunidade trabalhando com esse se eu colocar ensino de física tá então vai vir vários materiais e apresentações tá então aqui tá certo olha veja só brincando de engenheiro tem várias ações e várias atividades e trabalhando na perspectiva do georgebra 3D tá e em breve a gente pretende mostrar algumas coisas que também acontecem com o georgebra 3D tá então vamos se a gente pegar uma das ações tá tanto em ações de física quanto em ações de matemática por exemplo essa atividade de curva de nível tá eu tenho essa atividade aqui representada em 2D e em 3D tá o que eu posso fazer com ela algumas atividades você pode baixar elas tá você pode baixar elas tá e você pode trabalhar com essas atividades também tá o objetivo nosso é tentar fazer uma formação de tal forma que a gente possa se inserir nessa comunidade fazendo um laboratório de ensino de física e matemática virtual tá é um pouco da nossa ideia é um pouco dos nossos objetivos tá certo então nesse sentido existe material no mundo todo tá certo eu acho que vale a pena vocês visitarem a comunidade do GeoGebra na internet tá então aqui por exemplo nós temos vários várias formas de utilização tá a calculadora 3D tá então vamos a calculadora científica o GeoGebra clássico então hoje é uma comunidade muito grande aquilo que começou trabalhando apenas com geometria dinâmica 2D tá certo então isso é uma um conjunto de perspectivas tá por exemplo eu posso ter a necessidade de trabalhar com superfície de revolução então aqui nós temos atividades prontas prontas para trabalhar nessa perspectiva muitos desses recursos você pode entrar nesses recursos tá certo você pode entrar nesses recursos e você pode baixar tá certo alguns alguns desses recursos o pessoal ainda faz naquela perspectiva aquela perspectiva de livro tudo mais tá mas hoje são possibilidades de trabalho que a gente tem tá certo então se trabalha com GeoGebra na internet tá se trabalha com produção de vídeo inclusive para a utilização desses recursos por exemplo uma eu gostaria de trabalhar com hipérbole 3D existe essa possibilidade tá quero trabalhar dentro da estrutura parabólica existe essa possibilidade tá e um dos objetivos nossos nesse grupo quando o Afrânio ele chamou a gente o Nildo e os grandes inauguradores desse grupo são Afrânio e o Nildo que eles mostraram esse interesse né é no sentido da gente tentar formar um grupo de pessoas que estão estão interessados em desenvolver uma cultura tá na qual a gente trabalha com essas ferramentas tá e também trabalha com os problemas dessas ferramentas então hoje já deu para mostrar um pouco do que a geometria dinâmica ela é e o que ela pode fazer tá certo vou passar para a Gisele tá eu creio que essa é a resposta que eu tinha para dar Gisele é com você tá porque eu fui pegar no GeoGebra eu tinha mexido no GeoGebra faz um pouco de tempo atrás então eu tô meio desatualizada de algumas coisas entendeu então não sei nem muito o que falar a respeito assim entendeu mas muitas dessas atividades que tem nesse site dá para abrir explorar como é o funcionamento desses programas e tentar repetir essas atividades para internalizando as ideias e as sequências não só de programação mas de construção geométrica porque é a base de construir os objetos para simulação em física vocês nem deixaram vocês nem deixaram eu falar mas acho que eu vou me meter aqui eu pedi se eu podia fazer uma pergunta ninguém disse que podia mas eu estou me metendo fique à vontade Gisele eu sei que você realmente antes de tudo parabenizar vocês todos por esse momento aí especialíssimo de a gente estar aqui aprendendo com vocês vocês se disponibilizarem né para dar aula ainda né no final do semestre e diante de tanta tanto estresse que passamos por conta da pandemia né vocês realmente estão de paradense especialmente professor Rogério né e viveu aí toda essa questão das aulas remotas aqui na universidade mas enfim eu queria saber não sei se você vai poder me responder Gisele se a gente pode definir uma função dessa como uma variável X que obviamente vai ter uma animação que vai 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 fornecer né é a uma animação de um objeto se essa se essa variável ela pode ser uma derivada de uma outra variável de um integral de uma variável entendeu se ele tem esse recurso o GeoGebra tem tem caso uso de derivadas integrais termos complexos tem alguns comandos inclusive a parte para tratar mais afim nesses casos eu particularmente não sei muito a respeito não tenho inclusive até interesse de saber porque pode-se pensar em fazer simulações físicas pensando aceleração não mais constante mas uma aceleração variável e escrever as velocidades de movimentação de uma partícula em termos da variável se pensando integral ou no sentido inverso pensando na aceleração com uma uma integração uma derivação desculpa entendeu então as possibilidades todas tem certo tanto se fixando um determinado valor intervalo de integração quanto se pensando em um valor de x vamos dizer assim um valor de x alguma variável que vai variando tipo esse teco que eu mostrei que seria a variação temporal como é que seria a variação de uma determinada coordenada daquele objeto então se tem essas possibilidades sim ok mais alguma questão gente o roger eu estou precisando fazer uma coisa que eu ainda não encontrei ainda no GeoGebra quer dizer eu encontrei uma pessoa só que fez mas assim muito superficial não consegui entender muito bem é possível fazer interpolação ou interpolação geométrica por exemplo ou fazer a interpretação geométrica de uma interpolação por exemplo no GeoGebra como faria talvez isso eu nunca fiz eu nunca fiz mas eu já vi que é possível tá um menino que conhecia muita estatística e utilizava por incrível que pareça o GeoGebra para trabalhar tá é possível eu vi que é possível agora a gente precisa tentar um momento tentar observar isso daí tá beleza obrigado eu precisaria precisaria ver assim essa construção pelo que eu vi lá dá para fazer com um controle deslizante você você colocando na próxima aula que era um assunto que eu queria trabalhar hoje mas só que dentro do que a gente se programou para trabalhar a gente não pensou que ia levar tanto tempo mas na próxima discussão na próxima reunião eu vou falar sobre controles deslizantes a Gisele já falou um pouco hoje e na próxima aula ela dentro das ações das atividades ela pode falar mais também e eu vou falar também sobre controles deslizantes tá bom ok valeu mais alguma questão pessoal pronto então a única coisa que eu peço façam a familiarização do GeoGebra tá tentem fazer a atividade que a gente fez hoje na reunião tá gravada em vídeo tá certo pessoal eu queria agradecer a vocês a próxima reunião a gente vai partir mais ou menos de onde parou falar um pouco sobre os controles deslizantes falando um pouquinho sobre todos os recursos tá eu vou encerrar a gravação agora tá e mando um abraço para todos vocês e digo para que vocês se cuidem essa essa leva de doenças que não é o H2N1 tá aí o sarampo tá de volta vamos ter cuidado vamos cuidar das nossas vidas tá mas vamos trabalhar dentro do possível da melhor maneira possível tá certo um abraço a todos e todas a todos